Aí eu gravo R$ 800, R$ 900 no dia, em 3, 4 horas. Caraca! Mas a verdade é que é o Elias, seja bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo é pra você que tá se sentindo desmotivado, talvez um pouquinho perdido na vida, você que tá se esforçando, mas as coisas ainda não aconteceram do jeito que você imaginava. Às vezes você tá estudando, trabalhando, mas ainda não chegou lá e você tá precisando talvez de uma inspiração, de uma motivação. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu quero te apresentar um cara. Ele tá ensinando muito pra gente, ele faz parte da nossa equipe hoje. E a forma como eu conheci ele, e como ele ganhou espaço na nossa equipe e tá crescendo, é uma lição pra todos nós, inclusive pra mim. Tô aqui do lado do meu escritório, tô chegando aqui, e ele deve tá lá, deve tá lá trabalhando. E eu quero contar um pouco de tudo isso pra vocês, e eu tenho certeza que vocês vão gostar do cara. O cara é engraçado, velho. Acima de tudo o cara é engraçado, e eu acredito que ele vai participar bastante do nosso canal a partir de agora. Então presta atenção, porque esse cara usa alguns princípios, não sei se de forma natural, vamos descobrir isso, mas que eu tenho certeza que se você aplicar na sua vida, o que esse cara fez, não só pra eu contratar ele, mas pra ele ganhar espaço na empresa e crescer. E ele já é um... Cara, ele tá mandando muito bem no nosso projeto, já tá ganhando bastante reconhecimento financeiro, digamos assim. Se você aplicar os princípios que ele faz, eu tenho certeza que você vai crescer. Então se você curtiu a ideia, já dá o likezão monstro no vídeo, se inscreve no canal, pra gente criar um exército de homens fortes, fisicamente, mentalmente, posicionados, na verdade, prósperos, né? Tudo que você tocar a mão vai crescer, já dá o like, se inscreve no canal e bota. Tô chegando aqui. Chegando aqui na sala, os monstros. Você tá muito sério, hein, Davi? Você tá sério, hein? Tá fazendo o quê? Editando os vlogs, né? Davi é o monstro. Se tiver alguma coisa errada na edição, você já sabe em quem procurar. Esse aqui é um vlogzão da dieta, né? Leozão, monstro. Olha os monstros da Copp aqui, ó. Os caras da Copp, o cara do design. E tem o... O cara é o boss, né? Duas telas. Por que você não dá umas telas pros moleques também, mano? Como é que tem que usar? Tem que usar o espaço. Exatamente. O cara tá tudo pedindo tela, pedindo micro-ondas. Como assim, mano? Saudados, o Felipe é aquele, o primeiro que vocês viram. Que ele tá numa qual agora. E eu vou explicar pra vocês depois o que ele tá fazendo e tal. Mas basicamente, como é que eu conheci ele. Quando eu fiz a primeira imersão da audiência de verdade, eu fui lá no local do evento pra fazer uns ads. Provavelmente você... Eu fiz um vídeo aqui no canal, se eu não me engano, mostrando um pouco de como era o espaço e tal, como é que é. E nesse mesmo dia eu fiz alguns anúncios. Só que eu fui sozinho, porque, enfim, eu já tava com as copies prontas. Basicamente eu ia pegar o celular e me filmar. E aí o Felipe, ele tava lá, nesse local, nesse dia, lá dentro. Como? Não sei. Vou perguntar pra ele o que ele tava fazendo lá, que eu não sei ainda o que ele tava fazendo lá. Mas ele tava lá num espaço, que é um espaço que tem podcast, tem call de evento, enfim. E aí ele chegou pra mim e começou a puxar assunto comigo. Eu tava lá, eu vi o espaço e tal. Quando eu peguei o celular pra gravar, ele chegou. E começou a me perguntar umas coisas e começou a trocar ideia. E aí ele falou, pô, você vai fazer evento aqui e tal. Aí eu falei, é, eu vou gravar uns ads aqui agora. Eu falei assim, porque eu precisava estar sozinho lá pra gravar. E ele chegou pra mim e começou a oferecer ajuda. Ele, cara, o que você acha da gente fazer um ads, você saindo do elevador e falando isso daqui, eu te filmo e tal, não sei o quê. Falei, pô, da hora a ideia. Da hora a ideia. E ele, pô, você precisa gravar não sei o quê, eu te ajudo, vamos lá, eu gravo aqui com você. Ele começou a me oferecer ajuda. Basicamente foi isso. Foi assim que eu conheci o Felipe. Eu tava lá no evento. No evento não, né? Tava lá no espaço. Tava vazio, totalmente vazio, porque eu precisava gravar uns ads. Ele puxou o assunto comigo e começou a me ajudar. E me dá dicas muito boas ali do que eu poderia fazer nos anúncios. E eu falei, cara, esse cara tem alguma coisa diferente. Eu gostei da energia dele, da vibe dele. Falei, irmão, o que você faz? Aí ele, ah, pra você ter ideia, ele vendia água na rua. O Felipe vendia água na rua, só que ele é ligeiro. Ele tem uma estratégia pra vender água que ele ganhava bem vendendo água. Depois eu explico a estratégia pra vocês. Então ele vem, ah, eu vendo água na rua, mas eu já vim, eu tô aqui em Alphaville há um, dois anos, eu já tenho experiência com algumas coisas, já trabalhei com tráfego, com vendas, não sei o quê, tal, tal, tal. E nessa época, eu tava precisando de alguém pra recuperar vendas do meu treinamento erupção de seguidores. Então a pessoa, vamos supor, a pessoa clicou lá pra comprar o treinamento, ela preencheu tudo, mas por algum motivo ela não comprou, deu erro no cartão. Eu tava precisando contratar uma pessoa e já tava com isso em mente, não é preciso achar uma pessoa pra fazer isso. E na hora, eu falei, cara, de repente esse cara se encaixa. Falei, irmão, ó, seguinte, eu tenho uma oportunidade assim, assim, assado de recuperar vendas, te interessa? Pra começar, é um salário baixo, pra começar, e se você performar bem, você vai crescendo na empresa pra novas oportunidades. Ele falou, interessa. E nessa, eu troquei o contato com ele. Eu lembro que a gente demorou ainda um processo, né? Ele ficou me chamando algumas vezes até eu conseguir realmente fazer uma call com ele e fechar todo o processo. E foi assim que começou a nossa... Foi assim que eu conheci ele. Então, olha o primeiro princípio aí pra você, né? A proatividade que ele teve de me servir sem querer nada em troca. O cara, ele simplesmente, ele pensou no problema que eu tinha e como ele podia me ajudar, e ele fez isso sem esperar nada em troca. E eu, cara, na hora eu falei, cara, eu gostaria de estar perto desse cara, eu gostaria de ter esse cara junto comigo nos projetos. E aí, conversando com ele, eu vi que o cara é um homem da verdade também, é um cara de princípios. Vocês vão conhecer ele. Então, essa é a primeira coisa. Muitas vezes você pode estar numa fase difícil. Eu lembro que na fase mais difícil que eu passei na minha vida financeira, quando eu tava com a dívida lá atrás, eu li um livro, que eu não lembro o nome desse livro, que basicamente, qual que era a ideia do livro? Ele ensinava você, era tipo um livro de uma história de um cara que queria crescer na vida. E esse cara tava ferrado, tava ferrado de grana e tal. E na história, ele encontrou um mentor que começou a dar dica pra ele. Ele falou, cara, hoje você vai ajudar alguém que tá pior que você. E aí, ele olhou e falou, cara, não tem ninguém pior que eu, porque eu tô muito mal. Ele com certeza vai ter. Ele passava uns desafios pro cara ir fazendo. E ele foi vendo que isso foi gerando frutos pra ele. Então, muitas vezes você tá numa fase aí, putz Elias, eu tô perdidão, eu não tô ganhando grana, eu trabalho e não cresço, ou às vezes você não tá fazendo nada da vida. Nessa fase, o que você tem que fazer? Você tem que servir. É assim que você vai encontrar, é assim que as portas vão se abrir pra você. É você servir pessoas. É você agregar valor na vida dos outros. Todo mundo vai reconhecer o que você faz? Não. Tem gente ingrata no mundo? Tem. Mas quando você serve, você tá aplicando um princípio de plantar. Você tá plantando. Todas as coisas que você planta vão dar frutos maravilhosos? Não, mas alguma vai dar. Alguma vai dar. Então, é um princípio. Se você plantar, quanto mais você plantar, mais você vai colher. Então, sirva as pessoas. Isso é até uma coisa que eu faço naturalmente quando, por exemplo, eu vou num evento, hoje eu ajudo as pessoas a crescerem no Instagram, aí eu vejo alguém que tá com perfil e fala, pô Elias, eu vi que você tá ajudando a galera, dá uma olhada no meu perfil. Cara, eu vou lá e dou um monte de dica de graça pra pessoa. Eu falo, cara, você poderia fazer isso, testa essa ideia, começam a vir as ideias na minha cabeça, eu mando. Tipo, se a pessoa no futuro quiser fechar alguma coisa comigo, beleza, mas eu faço espontâneo, isso me gera muito fruto. Então, coloca esse princípio na sua vida, você precisa estar o tempo todo servindo. Se você não achou ainda o que você vai fazer, serve com aquilo que você tem. Como é que você pode ajudar? Alguma coisa você pode fazer. O Felipe, ele foi e me ajudou, cara, segurando o meu celular e me dando algumas coisas que vieram na cabeça dele ali e já foi uma ajuda muito útil, certo? Agora tem um outro ponto. Como é que ele fez pra crescer aqui na empresa? Eu vou esperar ele terminar a qual dele e vamos descobrir isso, porque ele chegou aqui numa posição recuperando venda de carrinho abandonado e hoje ele já deu uma evoluída boa. Vamos entender o que ele fez. Ô, cara! Ô, rapaz! Eu tava contando a sua história aqui pra galera. Que história? Você que é... As suas ruins. Lascou. Você que é um homem da verdade. Senta na sua cadeira aqui. Senta na cadeira da verdade. Agora são os dias da verdade. Senta na cadeira da verdade aí. Ô, o que que você tava fazendo lá onde a gente se conheceu naquele dia? Porque isso eu não sei. No dia, lembra? Você lembra quando a gente se conheceu? Sim, me lembro. Foi lá no estúdio lá que você foi filmar pra fazer o evento da imersão. É. Eu fui gravar um vídeo com um rapaz lá do podcast que era pra gravar um vídeo sobre água, né? Exemplo. Você tocou pra precisar de água? O cara falava... A gente falava assim, precisa. Eu tinha água, pô! Tragava pra ele. Foi na época que você vendia água. Isso, que eu tava vendendo a água. Eu vendia, eu conheci ele numa raça pra cima no evento, lá na frente dentro de uma água e tal. Ele me convidou pra ir, a gente foi lá gravar o vídeo. De repente, encontrei eu, sei lá. Aí eu encontrei o cara, quem é esse cara que... Fiquei observando. Aí quando você falou pra mim e tal, fiz o vídeo com você. Aí eu vi seu perfil, aí eu falei pro cara, ô, tem um cara lá que tá alugando o espaço lá. Tá sozinho lá. E que tá com um telão de outra logo lá na tela lá. Não, ah, teve isso também. É? Teve isso também. No dia que eu tava fazendo a gravação dos stories, custava um logo de outra coisa. E aí ele foi no cara... Foi. E falou pra trocar pelo logo do evento. É, que era seu perfil, né? Que era mais seu perfil. Teu perfil. Que tava gravando lá o trem lá, e com outro perfil, o negócio lá. Aí o cara foi lá, tirou um print. E onde você aprendeu isso? Essa proatividade que você tem de servir as pessoas. Foi. Você tirou isso da sua cabeça? Você sempre foi assim? Ou você leu em algum lugar? Você aprendeu com alguém? Foi, acho que foi na infância. Foi na infância. A necessidade de ser proativo pra estar num ambiente com os amigos acabou criando isso, né? Às vezes os amigos iam fazer alguma coisa e eu ficava observando o que eu posso estar ajudando também pra estar junto. Entendi. E aí foi criando... Ok, então você era o patinho feio excluído. Você era os caras... Era, 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 era. Era o patinho feio excluído. E pobre ainda. Era, era. Pior que era mesmo. Era bem muito isso. Aí eu começava a observar as coisas. Um amigo e tal ia fazer alguma coisinha e eu sempre era eu. Eu me lembro, eu me lembro que o pessoal me incentivava. Tinha uma época lá, eu começava a montar muito curativo que ia fazer galinhada no final de semana. É. Aí o pessoal me incentivava. Eu falei, pê, se você for lá, não quer assistir lá, correr pra pegar com a galinha, não vai fazer galinha pra você comer também. Nossa. Aí eu passava a tarde inteira quando eu entrava na galinha. É sério, velho. Isso é raiz, isso é raiz. Agora, galera, beleza. Aí, beleza, a gente começou a conversa, né? Vou até sentar na cadeira aqui. Essa cadeira que é minha, já. É, essa cadeira aí já é sua. Já perdeu. A gente começou a trocar ideia. E nessa que a gente começou a trocar ideia, eu falei, Felipe, ó, tem uma vaga lá disso, disso, disso. Era recuperar a venda do erupção, né? Isso. Recuperar a venda do erupção de seguidores. Te interessa? E aí você mandar bem, a gente vê os projetos pra fazer junto e tal. E fala, não, vamos pra cima. E aí, beleza. E aí, a gente tem um produto aqui, que é um produto de um ticket maior. Sim. Que eram as mentorias, né? Que eu já tava vendendo, a gente tava otimizando também o processo de entrega. Vocês viram ali o Lucas e o Léo, que eles trabalham me ajudando a entregar a nossa mentoria. E beleza. E é um ticket mais alto. Pra você ter ideia, tem ticket de 40 mil, tem ticket de 20 mil, que a mais em conta é 20 mil reais, que são três meses de acompanhamento pra pessoas que querem crescer no Instagram. Então, a gente tem esse produto. Só que a gente não tinha colocado o Felipe pra vender esse produto, que é uma comissão bem maior. Não, 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 não. Uma vendinha já dá um faz-me rir, né? Uma vendinha só já é basicamente quase o que ele ganhava do salário inteiro. Uma venda dessa mentoria. E aí, beleza. E a gente não tinha colocado porque, pô, o Felipe tá começando, vamos colocar ele ali no teste. Os caras desmereceram, claro. Os caras desmereceram. E aí, beleza. E aí, o Fábio, que é meu sócio aqui dos projetos, o Fábio chegou, a gente tava alinhando com o Felipe as estratégias, ele sempre vinha com sugestões, não, por que a gente não faz isso, tal, não sei o quê. Eu falei, mano, confia no Fábio, segue o plano. E ele foi recuperando as vendas do Erupção. Só que aí, a gente tava procurando closers pra fechar as vendas maiores. E a gente não tava acertando a mão. As pessoas que a gente tava testando não estavam vendendo nada nesse processo. Aí, do nada, chega esse cara aqui, chega esse cara aqui pro Fábio. Ô, Fábio, tal, vou até pedir pro Fábio. Eu vou pedir pro Fábio contar isso aqui, que é mais da hora. É legal. É legal ele contar, tá dentro. Ó, o Fábio tá lá em reunião, então eu já tô indo pro almoço, a gente vai fazer uma reunião de um projeto que a gente tá. E daqui a 10, 5 minutos, a gente tem que sair. E aí, lá, eu peço pra ele contar pra vocês o que o Felipe fez pra crescer tanto em um... Cara, é, que tá no meu rosto. Essa câmera, a bagulha tá... Pera aí. Aqui, ó, pra cabeça aqui. Agora sim. Dá uma... Ó, imagina que você tá diante de um cara que ele tá meio perdidão na vida, que ele tá sem motivação. Você é um cara que tá sempre motivado, você sempre chega dando risada. Mesmo quando perde no pingue-pongue, ele é motivado. O cara tá tomando um pau. Tá me devendo almoço, né? Por enquanto, sim, né? É. Ele tá me devendo almoço no pingue-pongue. Ah. Se você pegar esse cara aí, se você visse um cara desmotivado, frustrado, que dica você daria pra ele? Todo mundo tem desmotivação, eu achei, não é verdade? Mas depende da situação que tu quer pra sua vida. Eu falo assim... O que você faria? Eu faria? O que você faria? Prático. Prático. Vamos supor que você tá... Pô, tô mal hoje e tal. O que você faria pra dar um up? Pô, isso não vai definir meu dia. Isso não define meu dia. Tô desmotivado. Passou. Já era. Aconteceu alguma coisa, o que que eu posso fazer agora? Pra alavancar essa energia minha, motivação, empoderamento, porque eu não posso depender daquilo. Aquilo me fez desmotivar. Pra baixo. Então, aquilo não me serve mais. Então, qual que é o próximo passo agora? Eu tenho que achar uma solução. Eu não posso ficar desanimado. É isso que eu faria. Então, você é o cara que... Beleza. Tô com problema, beleza. Eu tô com problema, esse problema existe, mas eu vou pra cima e vou resolver esse problema. Vou resolver. Eu tenho que resolver. O problema não é pra ganhar a conta, então eu vou focar na solução. Agora, conta antes do Fábio contar como é que ele fez pra crescer aqui. Conta a sua... Porque eu achei, quando ele falou pra mim que vendia água, eu achei que você vendia no farol. Mas você é ligeiro. Você não vendia no farol. Acho que não. Aonde você vendia? Quanto você pagava na água e quanto você vendia água? Eu ganhava 425% em relação à água. Eu pegava 75 centavos e vendia por 5. Então, eu ganhava... 5 reais. 5 reais. Só que eu tinha uma estratégia que eu fazia. Essa estratégia, eu pesquisava no Instagram onde que ia ter evento perto de mim. Em Alphaville, né? Em Alphaville. O cara não é bobo, né? Os eventos, o pessoal... Mas é onde que tinha mais fluxo de gente. Então, ali eu falei assim, opa, tem esse fluxo de gente aqui. O evento ia começar às 9. 7 horas, o pessoal começa a chegar já. Eu já levava a água, ficava tudo certo lá, comprava gelo no dia seguinte, um dia antes. Comprava a água, comprava o gelo, ia deixar tudo preparado. Eu pegava o Uber, no outro dia de manhãzinha, saia umas 2, 3 horas adiantado. Lá na frente, ia ficar com a agulha lá na porta lá já. O pessoal ia chegar pra fazer o cadastro, né? Pra fazer a ficha. Então, eu ficava lá esperando, fazia a fila. Aí eu gava 800, 900 reais no dia, em 3, 4 horas. Caraca, milão quase. Quase milão. Em 3, 4 horas. 3, 4 horas. E o custo, quantas águas era pra fazer milão? Ah, 200. 200 águas. 200 águas, você gastava o quê? Menos de 200, você gastava 100 e pouquinho. Pouquinho. 100 e pouquinho, transformava em 800 fotos. Isso. Tranquilo. É verdade, porque o que é a venda? A venda é ser simpático. Se não for simpático, não vende, não dá um sorriso, já era. Ele, às vezes, ele lida com médicos, advogados, com os caras. Aí você vai ver, ele tá rachando o bico no meio da cova. Tipo, às vezes a pessoa entra sériona na cova pra fechar o bagulho de 20 mil, de 40 mil. E tá lá, a pessoa séria, tal, no consultório. E quando você vai ver, o Felipe já tá dando risada pra caramba, a pessoa rindo também. Aí do nada, cai o Pix. Cai o Pix. Por quê? Isso chama-se afinidade. Se eu não conecto com ele uma afinidade, um assunto com ele, algo em comum, pra gente conversar, te quebrar o time e levar o valor em cima, o valor do serviço em cima do valor do investimento, ele não veja o valor do serviço. Então, você cria rapport. Rapport. Tem que criar rapport. Top demais. Então, a gente tá indo agora pra uma reunião importantíssima de um projeto novo que tá saindo. E no caminho, o Fábio conta como é que o Felipe fez pra crescer. Mano, cê é monstro, véi. Valeu, cê vai crescer muito ainda. Vamos crescer bastante. Vamos crescer juntos. Vamos. E vamos pra cima, manter o foco aí que cê tá gigante no jogo. Bora. Tamo indo aqui pra reunião. Fala aí, mano. Cê tava no escritório, o Felipe recuperando venda do erupção de 297. A gente tava lá no escritório, o Felipe tava só recuperando venda de 297. A gente falou, vamos estruturar um funilzão aqui de high ticket, é ligação, é outra pegada. E depois a gente testa ele. Vamos testar ele lá nas igrações. Mas a gente testou outras pessoas antes. Testou outras pessoas. Aí a gente pegou a indicação de um closer, experiente, campeão de vendas. E o funil sempre centro das costas vindo pra esse closer. E o Felipe, teoricamente, tava só na recuperação do erupção, que é o curso mais barato. Aí, beleza. De repente, tô lá no escritório, vejo o cara fazendo call. Várias calls. Acho que o cara tá tirando essas calls. Não tô passando nenhuma call pra ele. Aí terminou a call, cheguei nele e falei, aí mano, você tá tirando essas calls aí de high ticket que você não tá te passando nenhum? Ele, não mano, é o cara que é caindo abandonado aqui do erupção, eu já chamo ele, falo com ele aqui, peço Instagram e faço a call. Eu falei, beleza, velho, continua aí, não ia atrapalhar nada o fluxo. Aí passa um dia, dois, o cara fazendo as callzinhas dele lá, o cara me vende umas três mentoria de high ticket de 20 mil. Falei, caraca, o moleque é bravo. Aí falei, pô, vou passar umas do funil aqui pra ele. Aí eu comecei a passar do funil pra ele. Do funil mesmo, que teoricamente ele não ia ter acesso. Comecei a passar, já era. Começou a vender, velho. Começou a vender, vender bem. Aí ele conquistou o espaço dele. Então assim, tava sem nada, tava só no WhatsApp. Aí ele conquistou o espaço dele, porque se ele fosse um cara acomodado, ele ia ficar reclamando da vida. Ah, os caras não me passam a ligação, os caras não querem saber de nada, só me passam a mensagenzinha no WhatsApp. Mas não, ao invés de reclamar o que ele fez, ele foi, pegou as ligações lá de lead que teoricamente não era qualificado e começou a vender e começou a ter resultado. E hoje ele conquistou o espaço dele, já tá com um outro moleque que tá sendo contratado, ele já vai ser o chefe desse outro moleque. Vai ganhar em cima das enas. Vai ganhar em cima e tá crescendo e ele tá lá como campeão. É, ele vai ser o líder do time. Ele vai ser o líder do time. Bom, galera, então é isso. Felipe, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito com a história do Felipe. A gente tá indo, chegando na reunião agora. Espero que tenha carne nesse restaurante. Esse é o desafio, olha os papos da ilusão do cara. Esse é o desafio da dieta carnívora quando você vai comer fora. Tipo, tem lugar que, olha o bagulho, só pelo cartaz, você já viu o lugar da ilusão. Só hambúrguer. Aí os caras ficam fracos mentalmente, fisicamente, o shape rua e depois reclama.